O que é que acontece? Lhe aproxima, se aproxima um homem. Quem é esse homem? Se fosse chegar aos pés do rei Herodes, tinha morrido. Não chegava nem perto. Não tinha direito de se aproximar sequer da porta, ou do portão do palácio. Mas esse homem aqui não chegou. E o que é que ele faz? Ele se ajoelha aos pés do rei. Aleluia! Jesus, se fosse outro, ele ia sair daqui. Vai me contaminar? Não. Nada de mal tem o poder de contaminar Jesus. Nada da terra tem o poder de contaminar quem é do céu, quem veio do céu. Aleluia! Mas é pecado, não importa. Ele é quem sabe muito bem. Aleluia! Lidar com o pecado, porque ele tem domínio sobre ele. Aleluia! E o homem está ali aos seus pés e diz, Senhor! Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. E o rei da glória diz, eu quero! Vá! E seja limpo! Aleluia! É esse rei, irmãos, que eu sirvo. É esse rei que você serve. O rei que não faz acepção. O rei que não anda desfilando com uma coroa na cabeça. O rei que não usa umas vestimentas reais, não. Por quê? Porque ele veio aqui como homem pra fazer a obra do nosso pai. Ainda não é o dia dele ser coroado. Mas quando ele vier, ele vem montado em um cavalo branco. E na sua concha, escrito o rei dos reis, Senhor dos senhores. Senhor dos senhores.